Música Então agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, vamos iniciar o trabalho de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a todas as canções, que elas traem muita paz a todos. Música E o dano que é, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te. Música Por isso hoje, estou aqui, eu sempre tive, eu feliz, mas te confesso, não sou feliz. Música 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 Música